Música Olá, atualmente vivem no Brasil 817 mil índios. Eles representam cerca de 0,4% da população brasileira, segundo dados do Censo de 2010. O governo federal anunciou várias medidas para assegurar direitos indígenas. Entre elas, a criação do Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental, com o objetivo de incentivar o uso sustentável das áreas. Esse é o assunto do NBR Entrevista e a nossa convidada é Maria Augusta Acirati, diretora de promoção ao desenvolvimento sustentável da FUNAI. Tudo bem, Maria Augusta, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu é que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouco do nosso trabalho. Bem, demarcação das terras indígenas é um dos principais desafios das políticas públicas voltadas para essa parcela da população? Não somente. A questão da terra, a regularização fundiária é fundamental para que a gente possa também garantir outros direitos para os indígenas. A relação dos indígenas com a sua terra, dos povos indígenas com a sua terra, é uma relação muito estreita. É a partir da terra que eles pensam e desenvolvem sua organização social, suas atividades produtivas, o seu sustento, desenvolvem também suas crenças. Então, o direito à terra, ele é fundamental, mas ele não é exclusivo. Garantido o direito à terra, a gente também precisa pensar em outras políticas públicas que dêem conta de garantir saúde, de garantir acesso à educação, seja ela tradicional ou formal, a garantir também a valorização cultural e permitir, assim, a reprodução física e cultural dos povos indígenas do Brasil. De que forma que o Comitê da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental, que acaba sendo criado pelo governo, pode ajudar nesse sentido, né, da demarcação de terras, enfim, dessa regularização fundiária? Bem, a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas, ela foi instituída a partir de um decreto da presidenta Dilma do ano passado, de junho do ano passado, e é uma política que visa justamente isso, né, fortalecer a autonomia e a autodeterminação das comunidades indígenas para que elas possam melhor gerir o seu território, ou gerir o seu território, fazer a gestão do seu território, utilizando os recursos naturais que aquelas terras lhe proveem, né, de forma sustentável e garantindo também a sua reprodução física e cultural. Então, garantindo que eles possam se autossustentar, que eles possam eventualmente, se assim for do interesse deles, gerar renda a partir daqueles recursos, mas sempre de forma sustentável, garantindo também a preservação e conservação ambiental. Bom, está em discussão lá no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que determina que essa questão aí da demarcação de terras fique sob a responsabilidade dos congressistas, né, parlamentares e senadores. O que a FUNAI pensa a respeito disso? Bem, nós temos um problema, primeiramente, em relação a essa PEC, de ordem jurídica constitucional, né. A PEC, ela fere uma cláusula pétrea da Constituição Federal e, portanto, fere a separação dos, o princípio da separação dos poderes que é instituído pela Constituição Federal. Então, a PEC, ela é majoritariamente entendida como inconstitucional. Isso do ponto de vista jurídico, né. E na prática? Na prática, do ponto de vista político, né, e do ponto de vista da política indigenista, evidentemente a gente teria um desequilíbrio na discussão dessa questão fundiária, porque não teríamos quase nenhum representante indígena fazendo o debate com os parlamentares, não existe um espaço adequado para que os indígenas estejam dentro do Congresso ainda, podendo discutir a importância das suas terras para a sua reprodução física e cultural. Então, nós entendemos que isso, eventualmente, pode enfraquecer a promoção e a proteção aos direitos dos povos indígenas, né. Só para a gente entender como é que funciona hoje, como é que é a questão da demarcação de terra, quem é que bate o martelo? Bem, hoje a gente tem um processo de regularização fundiária que é longo, né, e que está estabelecido pelo decreto presidencial 1775, de 1996. Ele inicia, né, com um estudo realizado por um grupo de trabalho, que é formado pela FUNAI, né, esses estudos, eles levantam todas as questões antropológicas ligadas àquela área para saber se a ocupação é de fato tradicional. Esse estudo, ele é publicado, né, abre-se um período de contestação, né, de eventuais pessoas que tenham algum fato novo, que queiram apresentar ou que queiram mesmo se insurgir em relação a algum ponto daquele estudo. E depois nós temos, enfim, toda a parte de levantamento de benfeitorias, de ocupantes que estejam dentro da terra de ocupação tradicional e que estejam de boa fé, para que no momento em que eles forem indenizados, se é que assim for acontecer, eles, a gente tenha, né, esses elementos em mãos para essa discussão. Sai uma portaria publicada do ministro da Justiça declarando aquela área como área de ocupação tradicional indígena. E, por fim, o processo é homologado pela presidência da República, né, então é um processo que é bastante longo, passa por várias instâncias e órgãos aí do Executivo Federal. Bom, e se fosse para o Congresso, se essa decisão ficasse com o Congresso, né, como é que isso seria? Você acha que seria mais ágil? Não. Qual seria o impacto, né, para os povos indígenas? Bem, evidentemente que o processo, ele se alongaria, né, porque o Executivo é o poder que executa a lei, né, então ele hoje atua exercitando todas as ações que estão previstas nessa legislação que trata da regularização fundiária. A gente levar essa competência para o Congresso, evidentemente, implicaria num alongamento desse processo, porque teríamos que executar, enquanto Poder Executivo, algumas ações inerentes ao próprio Poder Executivo e, posteriormente, ainda teríamos uma etapa dentro do Congresso, enfim, de outras ações que seriam, eventualmente, colocadas e inseridas nesse processo de regularização. Isso, sem dúvida, retardaria o processo. Bem, Maria Augusta, mudando um pouquinho de assunto, né, há alguns anos foi noticiado aí um aumento do número de índios dependentes de álcool e também aumento do número de suicídios nas aldeias, né, como é que estão essas duas questões hoje? Bem, isso tem sido uma preocupação muito forte da FUNAI, né, de fato, nós temos alguns dados que comprovam a utilização de álcool e outras drogas, né, por comunidades indígenas. Nós temos tido um trabalho bastante estreito, né, com a CESAI, a Secretaria de Saúde Indígena, que pertence ao Ministério da Saúde, procurando aliar, né, ações preventivas a ações que possam enfrentar essa situação, né, uma situação bastante complexa, é preciso que se entenda bastante... A causa? Não só a causa, mas, além da causa, como aquela comunidade está se organizando, né, e como a gente pode atingir positivamente, enquanto política pública, aquela comunidade para reverter essa situação. Então, já estamos nessa conversa bastante estreita com a CESAI, algumas ações já têm sido pensadas, né, o Ministério da Justiça também tem nos ajudado a pensar e promover algumas ações que, principalmente, busquem garantir e enfrentar situações de violência decorrentes dessa situação. E, em relação aos suicídios, né, os casos, o local de maior incidência desses casos tem sido constatado como o Cone Sul do Mato Grosso do Sul, né, e nesse aspecto a gente identifica como uma das causas mais latentes o confinamento de muitas comunidades ali, né, eles estão ou em terras regularizadas que são pequenas, digamos, né, para garantir uma reprodução física e cultural adequada das comunidades, ou não têm ainda suas terras regularizadas e se colocam em acampamentos, né. Então, o problema pode estar ligado também à questão da demarcação de terras. Isso é uma conclusão a que a gente tem chegado, né, enfim, está bastante relacionada à questão de uso de álcool e, principalmente, suicídios ao confinamento territorial. Bom, vamos falar um pouquinho também de saúde das crianças indígenas, né. Vocês já conseguiram contornar o problema da desnutrição infantil que está fazendo muitas vítimas nas aldeias? Bom, superar efetivamente e conclusivamente ainda não, mas muitas ações já estão em curso. Temos uma área dentro da Secretaria de Saúde Indígena que vem discutindo isso com bastante relevância, né, em parceria com a FUNAI também. Algumas, para algumas áreas, né, tem sido ofertada a solução de suplementos nutricionais para essas crianças, né. Isso funciona em algumas comunidades, para alguns povos e para outros não. Então, estamos discutindo também no Conselho de Segurança Alimentar essa questão junto com outros ministérios para que a gente possa prover uma alimentação saudável do ponto de vista não só nutricional, mas também que agregue valores tradicionais da alimentação indígena para que a gente possa superar essa questão. Então, isso tem sido também um fator de bastante atenção para nós. Mas já há algum resultado prático, redução de números? Como é que está isso? Bom, a gente hoje, né, a FUNAI não é mais responsável pela promoção efetiva da saúde indígena, né, isso é uma execução que é atribuição da Secretaria de Saúde Indígena, portanto, do Ministério da Saúde, mas a gente tem entendido, né, que, enfim, a cooperação entre vários órgãos pode promover resultados mais efetivos, né. Isso é uma ação coletiva, né? Com certeza, os esforços integrados nesse aspecto são fundamentais para que a gente, somando, né, as nossas forças, as nossas atribuições, possam obter resultados mais concretos. Maria Augusta, quais são as políticas públicas hoje disponíveis para o indígena que quer deixar a sua aldeia? Bem, hoje essa é uma questão que é bastante polêmica, né, enfim, a FUNAI sempre teve uma atuação, dentro da política indigenista, muito mais voltada aos indígenas aldeados, né, aos indígenas que se encontram dentro das terras indígenas em áreas regularizadas ou não. Mas essa saída é uma realidade hoje, né? Essa saída é uma realidade e nós temos buscado, enfim, articular, nos articularmos, né, com estados, com municípios e mesmo com órgãos do governo federal que atuam em cidades que têm grande presença de indígenas, para quê? Para que os indígenas, eles possam ter acesso a políticas públicas que estão acessíveis a qualquer outro segmento populacional, né, a FUNAI não vai ter uma ação ou um campo específico de atuação voltado exclusivamente para uma ação, uma execução direta para aqueles índios, mas ela tem sim o papel de se articular com esses órgãos para que o acesso, ele seja dado. Um outro problema que é enfrentado pelos índios que estão vivendo em cidades, né, muitas vezes a questão do preconceito, né, e nesse ponto a FUNAI tem feito uma ação bastante efetiva, né, se articulando com vários atores locais para que esses indígenas, eles possam ser devidamente aceitos pelas sociedades locais, enfim, e possam desfrutar de serviços públicos e de um tratamento equânime em relação a outros segmentos populacionais. Bom, de uma forma é através do estudo, né, a UNB, por exemplo, ela oferece um vestibular diferenciado específico, né, para a população indígena, né, é um mecanismo, é uma alternativa viável? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Além disso, eu acho que é importante também que a população brasileira conheça as suas populações indígenas, né, eu acho que esse esforço também é bastante produtivo no sentido da gente reduzir preconceitos, né, hoje a gente tem uma riqueza cultural, né, advinda dessa diversidade sociocultural que vivemos, que experimentamos no Brasil, que é desconhecida por muitas parcelas da população. Então, eu acho que a FUNAI também tem um papel fundamental nisso, em divulgar, né, todas as riquezas e particularidades advindas dessa diversidade cultural, fazendo com que assim as populações conhecendo, né, a população brasileira conhecendo as comunidades indígenas possam enxergá-las como um patrimônio riquíssimo, né, da nossa sociocultural, enfim, e da nossa sociedade brasileira e não encarando os indígenas, como em muitos lugares acontecem, como um fator de preconceito. Você dá um prazo para que isso se resolva, quer dizer, isso é mudança de cultura, mudança de comportamento, enfim. Bom, isso é um processo bastante longo, acho que, né, passa pela internalização pela nossa sociedade de valores culturais, que precisam ser o tempo inteiro reafirmados, que precisam ser discutidos, né, a população indígena, ela tem um passivo de exclusão social, né, que ainda acarreta muitas consequências negativas e eu acho que estamos num processo de busca de reversão dessa situação, mas sem dúvida não temos uma solução que possa reverter esse quadro de forma abrupta, né, ou de forma muito rápida. Bom, a saúde não é mais atribuição da FUNAI, né, o que a FUNAI cuida? Bom, hoje, né, a política da FUNAI indigenista, ela está fundada em dois pilares, né, bastante que já vem sendo trabalhados há algum tempo, mas que hoje estão bastante explícitos, né, que é o pilar da proteção territorial, né, que trata de toda essa parte da regularização fundiária das terras e também da parte da vigilância e fiscalização dessas terras para que, né, não tenhamos ocupações, para que não tenhamos extração indevida de recursos naturais. Conflitos, né? Conflitos, exatamente. E também essa área de gestão territorial e ambiental, que visa o quê? Garantir um uso sustentável das terras indígenas e que com isso eles possam se organizar, que eles possam autodeterminar o futuro das suas gerações, reproduzir-se física e culturalmente de forma adequada, quer dizer, valorizando a cultura, suas tradições, suas crenças e que isso possa ser respeitado pela sociedade brasileira como um todo, né. Então, tanto a área de proteção quanto a área de promoção aos direitos dos povos indígenas são dois pilares importantes e na área de promoção a gente tem buscado fortalecer a implementação dessa política que eu disse de gestão territorial e ambiental que abarca uma série de ações voltadas à sustentabilidade, proteção, conservação e recuperação ambiental. E a questão fundiária, né? Exatamente. Atividades produtivas também para geração de renda ou consumo próprio, mas que eles possam se sustentar e garantir sua reprodução física e cultural. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, Carla. Foi um prazer conversar com você. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, obrigada. Outras informações na página da FUNAI. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.